Nos encontros são apresentadas dinâmicas para diagnosticar as condições atuais da mobilidade urbana em Pato Branco. Ainda as equipes técnicas da Prefeitura e da Consultoria ouvem a comunidade para compreender as problemáticas e as potencialidades da mobilidade urbana. Um pouco do relatório, da retrospectiva do que aconteceu nos últimos anos é que Pato Branco não tem um plano de mobilidade. Está sendo executado agora, elaborado agora o plano de mobilidade. Essas discussões foram acontecendo justamente na revisão do plano diretor, que de certa forma contemplou algumas características, algumas diretrizes do plano de mobilidade. Agora com a participação da população os assuntos são diversos. Envolve transporte coletivo, envolve estacionamento, fluxo de veículos. Uma série de fatores que, digamos assim, contribuem para as pessoas se deslocarem no meio urbano. O plano está sendo elaborado pela equipe técnica da Prefeitura com consultoria da empresa Urbitec. A etapa atual consiste no diagnóstico e prognóstico, destaca o engenheiro Alceu Dal Bosco. O que a gente faz aqui é justamente trazer a participação popular, que é uma coisa que a legislação já demonstra. Então é uma forma de trazer a população para ajudar no diagnóstico. Então para entender a mobilidade, entender os problemas enfrentados, é o momento da população sentar e apontar. Aqui nesse bairro tem um problema tal, o que a gente pode fazer. Aqui nesse bairro tem uma solução interessante que pode ser levada para outros lugares da cidade. Então é o momento agora de ouvir mesmo, para além dessas pesquisas que a gente fez, a população vai vir e ajudar a gente a escrever esse relatório mesmo. Hoje a oficina será na comunidade de Nova Espero, distrito de São Roque do Chopin, no pavilhão da comunidade, a partir das 19h.